O capotamento aconteceu na PR-180 no Contorno Leste, próximo ao Hospital Regional e deixou três pessoas feridas. Foi por volta das dez e meia da manhã envolvendo este golfe com placas de Nova Esperança do Sudoeste. O veículo era dirigido por Edson Angels. Ele e mais dois ocupantes se feriram e receberam atendimento do SEAT e SAMU. Em seguida, foram levados ao Hospital São Francisco. O veículo teve danos de grande monta. O golfe seguia a sentido Hospital Regional quando o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista. Além de capotar, o carro bateu contra pedras e árvores na margem da rodovia.